Desde o início das civilizações, o Oriente Médio é um território marcado por conflitos e disputas. A posição estratégica dessa região, situada na confluência dos três continentes do chamado Velho Mundo, entre a África, Europa e a Ásia, fez do Oriente Médio uma região cobiçada na antiguidade por estar na rota das trocas comerciais. Na atualidade, ele é visado pelas suas imensas reservas de petróleo. As fronteiras entre seus países foram estabelecidas com a colonização europeia e seus processos de independência se consolidaram apenas em meados do século XX. Hoje, o Oriente Médio ocupa um papel de destaque no quadro mundial, onde se disputa o controle das reservas de petróleo e países como Iêmen, Iraque e Arábia Saudita fizeram acordos com países do Ocidente no passado. A exploração do petróleo mobilizou intervenções militares, fortaleceu governos locais apoiados por grandes empresas multinacionais e ampliou ainda a concentração de renda, já que a maior parte da população não pôde usufruir de sua riqueza. A população, aliás, é composta majoritariamente por etnias árabes, exceções feitas a Israel, onde a maioria é judaica, e o Irã, onde predominam os persas. Até o século XIX, o Oriente Médio era dividido em pequenos estados governados por líderes islâmicos, com muitas etnias organizadas em tribos e toda a região sob domínio do antigo Império Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, com a queda dos otomanos, o Oriente Médio foi dividido em áreas entre a França e o Reino Unido principalmente. Nesse processo, foram estabelecidas as fronteiras artificiais, onde etnias inteiras foram ignoradas e povos ficaram sem território, como é o caso dos curdos, espalhados entre a Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã, e os palestinos, que estão dispersos pela região do Líbano, Jordânia, e parte de onde seria estabelecido o Estado de Israel. Após a Segunda Guerra, com a independência dos estados em relação ao domínio europeu, se expandiu pela religião a presença estadunidense, firmando acordos diplomáticos e econômicos a fim de garantir acesso às imensas reservas de petróleo, além de frear possíveis avanços soviéticos no contexto da Guerra Fria. A criação do Estado de Israel, em 1948, expulsou os palestinos das terras que ocupavam e formou diversos focos de conflitos, de naturezas territoriais e religiosas. Na região, é grande a diversidade étnica e religiosa, mas, para fins didáticos, podemos considerar três grandes grupos religiosos, os muçulmanos, que são os mais numerosos, seguidos de cristãos e judeus. Contudo, mesmo dentro de cada grupo, a diversidade é imensa. Entre os árabes, o islamismo é predominante, com duas vertentes opostas, os sunitas e os xiitas, que discordam tanto do ponto de vista político quanto do ideológico. Existem também árabes cristãos, que podem ser encontrados no Líbano e em Israel. Temos ainda o povo judaico, que ocupa Israel, onde essa religião é oficial, além dos persas, predominantes no Irã. Ainda é possível observar outros grupos, como os curdos, azerbaijanos e palestinos. Muito bem, aqui termina a nossa videoaula. Espero que ela te ajude em seus objetivos. Não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal. Nos vemos em breve. Um abraço e até a próxima.